O que é Cuiabania? Não é um lugar, nem um povo. É sentimento, profundo, poético, encantador. É mais que o verde, mais que o sabor diferente. Um calor que não vem apenas do sol, que só a alma entende. Cuiabania, como diria o poeta, é a sensação indizível de quase três séculos de cidade mágica. Parabéns, Cuiabá, pelos seus 293 anos. Big Lá, diferente pra você.